E assim, as pessoas quando vão no Ayahuasca tem diversas reações diferentes. Você contou sua reação diferente. Tem gente que vai pra lá que não sente nada, né? Não, depende. Tipo assim, sente nada sim. A pessoa só não sente nada se ela estiver muito ansiosa. Então ela não vai sentir. Só que aí existe os fundamentos. A gente aplica a saranga antes justamente pra quebrar esse padrão emocional. É, porque como ela tem um ardor muito forte e ela também previne miopia, catarata, abre sua pineal. Tem literaturas também que falam que ela abre seu terceiro olho no astral, no espiritual. Você consegue enxergar mais. Os indígenas utilizam pra caça à noite essa medicina. Pra enxergar. Imagina você na floresta à noite. Não vai enxergar nada, mas com a saranga ela abre sua visão. Ela abre sua visão, tem gente que para de usar óculos por conta da saranga. Que coisa, hein? Então é um tratamento, né? Você tem que tomar sempre. Que curam na primeira consagração e tem pessoas que vão consagrando sempre e devagar. Então cada um tem o seu processo. As medicinas elas reagem conforme a pessoa... Eu falo que elas reagem conforme a pessoa merece. Aham. Então, por exemplo, a gente tem um procedimento. Ah, quando você for na cerimônia, você não pode comer carne, você não pode fazer sexo, você não pode usar nenhum tipo de droga, que álcool também é droga. Que na hora lá você se lasca. Durante três dias. Aí os pessoal perguntam, mas por quê? Porque são energias densas, né? E aí se você fizer e for para o astro... E todo mundo tem uma reação, o que você falou. Você teve a reação que você queria bater no cara, tem gente que fica mais tranquilo, tem gente que dança, quais foram, você pode contar para a gente, quais foram as situações mais, assim, diferentes do normal, do cotidiano, de que pessoas fizeram lá, você quase bateu. O que mais de estranho que já aconteceu na cerimônia de ayahuasca? Cara, não teve... O mais de estranho eu acho que foi a minha até hoje que eu vi. É mesmo? O mais estranho eu acho que foi a minha própria reação na primeira. Mas tem gente que dança, tem gente que grita? Tem gente que dança, teve gente que gritou lá ontem. Tira a roupa. Tira a roupa, quer ficar pelada porque o fogo esquenta muito, o elemento fogo esquenta muito. Então a pessoa sente muito calor. Ao mesmo tempo que a pessoa está sentindo fria, ela está sentindo calor. Porque são as reações, né? Ela está curando algo na pessoa e ela precisa enfrentar aquilo. É o maior enfrentamento pessoal, chama-se ayahuasca. Caramba! E assim... Ela te coloca de frente com você. Isso tudo traz cura, você consegue se enxergar como você nunca viu. Caramba! Quando eu fui pesquisar sobre ayahuasca, bicho, a primeira coisa que eu escutei... Ah, você vai passar mal. Ah, você vai vomitar. Ah, você vai alucinar. Acontece isso mesmo? Todo mundo vai vomitar? Todo mundo vai ter, sei lá, dor de cabeça? Eu vi relatos de gente que teve diarreia. Como é que é essas reações? Pode acontecer. A diarreia, porque a gente come tanta porcaria no nosso dia a dia, né? Então ela tem que fazer a limpeza. Eu acho que ela faz essa limpeza. Então a gente pode ter a reação de diarreia, a gente manda levar uma troca de roupa, né? A gente pode ter a reação de vômito, a reação de escarrar o nariz, que também é limpeza. De chorar, que também é limpeza. De suar muito, que também é limpeza. Então depende a reação. Nem todo mundo, e na maioria das vezes o pessoal não defeca. Não tem essa reação. Mas muita gente vomita, né? Que é isso que eu falei. É a catarse, né? Que a gente tem, né? A gente muda o estado corporal e o estado emocional e a gente vai ter que jogar pra fora aquilo que tá fazendo mal na vida da gente. Pode ser comida, remédio, medicação. Quem toma muita medicação, tem também as restrições de medicação. A gente acompanha isso, tá? Vocês preenchem uma ficha, o pessoal que tá ouvindo. O pessoal preenche uma ficha pra gente analisar se ela tá apta a participar da cerimônia ou não. Então tem toda uma responsabilidade. A gente tem uma psicóloga que analisa isso antes, tá? Ela tem todas as medicações que podem ser utilizadas. Tem pessoas que não podem consagrar o asco. Pessoas com problemas psíquicos, né? Igual eu falei pra vocês, pessoas com esquizofrenia. Então essas pessoas não podem consagrar o asco. Mesmo ela tem esse problema psíquico... Não curaria, talvez? Não resolveria? Não consegue resolver. Caramba! Pelo menos a gente tem relatos e a gente tem essa orientação pra não liberar. Mas eu acho que cura muitas coisas. Depressão, né? Cura pressão, cura depressão. Cura tudo que são iníte. Iníte-se. Iníte-se, tudo it. É, dor de cabeça, dores crônicas, dores musculares. Ela faz bem pro cabelo, pra pele. As unhas crescem mais. A gente percebe tudo isso no nosso dia a dia. Obrigado.